Oi minha gente, eu sou Verônica, tenho um blog chamado Brechó para quem é chique e resolvi mostrar para vocês como eu faço aquela maquiagem do dia a dia que eu vou para o trabalho, que eu vou ao correio e é uma maquiagem básica, simples, mas eu sei que vocês vão gostar de conhecer alguns produtinhos que eu uso e provavelmente vocês vão querer comprar um desses produtos porque são produtos com custo baixo, que eu não compro assim nada, muito, super, hiper, mega caro mas são produtos de qualidade e que tem um custo-benefício muito bom primeiro eu vou mostrar essa amostra grátis aqui que eu recebi em uma das caixinhas da Glossy Box um hidratante facial com protetor solar 20 da Hidrafil quando acabar eu pretendo continuar usando, vou comprar porque eu gosto muito apesar da minha pele ser mista e esse produto aqui é para pele normal a seca eu acho que ele tem uma durabilidade muito boa ele não fica escorrendo, eu não passo aperto no calor esse produto aqui muitas pessoas já conhecem é o Colossal da Maybelline eu usava um da Avon, mas ele acabou e eu resolvi investir ainda não usei, vai ser a primeira vez que eu vou usar aqui testando para vocês esse produto é um lápis delineador duo da Oceane ele veio de brinde na revista Glamour deste mês de junho de 2014 e eu também ainda não usei, mas já gostei porque ele é grosso e ele é cremoso, macio, lápis seco, ninguém merece e aqui tem a minha palhetinha do dia a dia essa é a palheta que eu carrego na bolsa é uma palhetinha simples da Stila dá até para ver aqui qual é a sombra que eu mais uso já está quase no fim e aqui embaixo também era um blush mas na entrega chegou quebradinho e eu joguei fora gosto bastante comprei na Asus, baratinho agora vou falar desse BB Cream da Garnier já ouvi muitos blogs falando sobre o BB Cream da L'Oreal e da Maybelline eu quero testar, mas por enquanto eu adquiri este da Garnier e tenho gostado bastante ele é o Miracle Skin Perfector ele é All in One protetor solar fator 20 e para mim tem que ser o Medium e os três batons que eu mais uso no meu dia a dia este aqui da Avon que é o Maçã do Amor muito bonzinho também gosto bastante este aqui que também veio em uma das minhas unidades da Gloss Box é o Liptastic Gloss Lip Pen da Aeco e ele é um Pink gosto bastante dele e o meu batom vermelho sempre quis um batom vermelhão esse é um vermelho um pouquinho fechado acho que combina mais comigo ele é da Rimmel Londo e o nome dele é Diva Red Diva Red tem até uma coroa aqui da Rimmel Londo também comprei na Asus não vou fazer edição até porque eu não sei não aprendi ainda então eu vou tentar ser rápida e prática vou começar tirando óculos quem usa óculos sabe dessa dificuldade que a gente tem de maquiar olhar e chegar à conclusão de que está boa ou não minha pele já está limpa eu já passei esse hidratante facial agora eu passaria um primer mas para passar o primer eu teria que esperar secar e no dia a dia eu não uso o primer ok então vamos fazer exatamente como eu faço no dia a dia eu passo um pouquinho do BB Cream uso essa esponjinha que é muito boa essa esponjinha não lembro onde eu comprei se não me engano foi na Sephora numa promoção na minha testinha que é relativamente grande espalha bem nos olhos na parte de cima aqui de baixo está dando para ver? espero que sim é o meu primeiro vídeo vou colocar só mais um pouquinho depois quem for expert em maquiagem que não é o meu caso pode deixar comentários aí me dando dicas eu aceito vou passar um pouquinho na orelha também né e agora mais um pouquinho que eu vou passar no pescoço bem espalhadinho gosto de passar também um pouquinho na boca porque eu acho que acaba aumentando a durabilidade do batom depois do BB Cream eu deixo secar um pouquinho não gosto de passar pó esse BB Cream ele é muito bom depois que ele seca ele fica com uma textura sequinha até parece que passou pó eu acho que essa é uma das várias vantagens do BB Cream além de economizar tempo e agora o que eu passo é a sombra eu costumo passar primeiro essa clarinha na parte de cima e na parte de baixo dos olhos e depois eu passo este aqui tá mas aqui eu só passo na parte móvel aqui acima dos olhos vamos lá passo com o dedo mesmo porque é muito mais prático e rápido espero que o vídeo não fique enorme tô passando rápido pra economizar tempo esse barulho todo é meu filho ali jogando Xbox ok meu amor agora este aqui só na parte móvel agora eu vou passar o blush estou ficando uma outra pessoa né vou dar uma olhadinha no espelho da paleta porque a claridade na iluminação não tá muito boa eu gosto de passar pouquinho só pra dar aquele ar assim mais de de saúde né de saudável agora eu vou passar o rímel gosto de tirar o excesso eu já tenho os cílios longos então é mais pra dar um destaque minha primeira vez usando colossal que ótimo né tô tapando não vou passar não vou passar na parte de baixo que eu não gosto assim de olhar de boneca mas eu vou passar aqui na na sobrancelha pra passar na sobrancelha eu vou usar o espelhinho aqui tá eu acho como eu estava usando o rímel da Avon que já estava acabando tava sequinho e ficava melhor a sobrancelha mas ainda tá com muito resíduo de rímel então ficou muito marcado ficou em excesso mas geralmente é melhor fazer com menos produtos deixa eu só tirar o excesso aqui rapidinho vamos ver se agora fica um pouquinho melhor vamos lá não era pra ficar assim mas acho que vocês entenderam a ideia então quando estiverem usando um rímel novo antes de passar na sobrancelha please tire o excesso pra não ficar tão cheio de produto tão marcado assim e agora é pra finalizar eu vou passar o batom primeiro eu vou passar o mais clarinho pra vocês verem como fica com ele clarinho que é esse maçã do amor da Avon então gente adoro esse batom adoro pra mim já estaria ótimo mas nos dias em que eu estou mais animada eu gosto de passar o pink vamos ver como é que fica com o pink o pink Obrigado.